De Nossa Senhora, graça de Nosso Senhor O povo que chama de Mãe Rainha Porque Jesus Cristo é o Rei do Céu E por não te ver como desejaria Te ver como sonhos na fé O Espírito e oi, 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 a imagem Maria Você diz a Mãe de Jesus Você diz a Mãe de Jesus de Nazaré Como é bonita, amarela e te ama Porque se lembra da Mãe de Jesus Mas bonita é saber quem Tu és Não és Deus, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Aquele querer a palavra divina Por causa de Nosso Senhor Já sabe que o livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o intercessor Porém se podemos morar A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos Que só Jesus Cristo é o intercessor Que só Jesus Cristo é o intercessor E só Jesus Cristo é o intercessor em nome de Deus